Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que uma loma atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando mais um Raio X Garage Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui pro portal High Speed, pra High Speed TV Sempre lembrando, curta as nossas fanpages Se inscreva no nosso YouTube Acesse o nosso site, que sempre tá lá Arrumadinho, bem representado O Matheus tá postando bastante matéria esses dias Então tá bem legal Mas vamos dar uma olhada No programa de hoje Porsche GT3 Cup Challenge Fórmula 3 Brasil Teste do Proteporta E Porsche GT3 Cup Fique agora com o programa Raios X Garage Muita coisa legal Final de semana Passou um final de semana inteiro Interlagos Fazendo as duas categorias da Porsche E também a Fórmula 3 lá Então Vamos começar falando da categoria Challenge da Porsche Teve uma corrida esse final de semana Vamos dar uma olhada E aí galera Direto aqui em Interlagos Para mais uma cobertura Eu, Pedro Rodrigo, aqui pro portal High Speed Pra High Speed TV E vamos fazer hoje A Porsche GT3 Challenge Aqui pra vocês Mostrar um pouco das corridas E as entrevistas com os três primeiros Vamos aí pra pista A largada Ou melhor O procedimento é de relargada Mas o início da disputa vai acontecer Com os pilotos formando uma única fila indiana Opa E o fritando ali O Tom Filho Ou tem problemas Ou fritou pneus Pra evitar um toque na traseira Do carro do Nando Elias Bandeira amarela ainda ali no posto 17 Eles vão ganhando a reta dos botes Agora sim Está valendo a disputa por posições Na segunda etapa do Porsche Império GT3 Challenge Brasil Vem pela linha intermediária Mantendo a liderança O Marçal Miller Olha ali o Marcos Pérez Como vem ganhando posição Do Tom Filho E do Nando Elias Olha o que fez ele O controle Esse vai pro Shelby Power Marcelo Gomes Com certeza vai Eu tinha certeza que ele ia rodar Mas eu já estava pronto Pra cantar A saída de pista Do Marcos Eduardo Pérez Mostrou que experiência Faz sim a diferença Um belíssimo instante De demonstração De controle do carro Marcos Eduardo Pérez Pra saltar ali Pra quinta posição Enquanto os quatro primeiros Vem juntos Nander Elias cai pra sexta colocação O sétimo é o Tom Filho O oitavo é o Ronaldo Castropil O nono é o Odair do Santos E o décimo é o Guilherme Reit Você vê ali com o carro preto Número 29 Rodrigo Melo Que já vem infernizando a vida Do Eloy Cury Eloy e Rodrigo Melo Terceiro e quarto colocados Marcos Vario Já é toda pressão Pra cima do Marçal Miller Deve ser Uma das sensações Mais desagradáveis Você estar na pista Procurar no espelho retrovisor E saber que quem está Enchendo o seu espelho retrovisor Ali É um garoto com ímpeto Do Marcos Vario Como diria um amigo meu É mais desesperador Quando você não vê mais Ele no retrovisor A segunda sensação Mais preocupante É a de ver A primeira É a de não ver mais Em algum lado ele está Aí você vê Marçal Miller Marcos Vario Eloy Cury Rodrigo Melo Quinta posição Do Marcos Pérez Do sexto Hernando Elias Outra novidade Da nossa transmissão Aí a gente está escutando É o helicóptero Ele está fazendo filmagem Também pra nós Já já você vai acompanhar Também Olha ali o helicóptero Que vem acompanhando o pelotão Quanto vira esse helicóptero Na pista de Interláguas Esse é um quero-querão Primeira volta Com bandeira verde Sendo completada Marçal Miller Marcos Vario Eloy Cury Rodrigo Melo Marcos Pérez Depois Nando Elias Tom Filho Ronaldo Castropil Odair do Santos Guilherme Reichel Pablo Del Ponte Pedro Costa Olha aí como vem O Del Ponte Pra cima do Guilherme Reichel Pra tentar essa décima posição Toma a fechada de porta Odair do Santos Logo ali à frente Abrindo temporada Abrindo temporada de caça Ao Ronaldo Castropil Piloto que já tem vitória No Porsche GT3 Challenge E o Rodrigo Melo Todo pressão Pra cima do Eloy Cury O Marcos Pérez O Nando Elias O Tom Filho O Ronaldo Castropil Odair do Santos O Guilherme Reichel Olha a tentativa de mergulho Do Pedro Costa Pra cima do argentino Pablo Del Ponte Pablo que foi lá pela área de escape Trouxe de volta na descida do lago Vamos pela quarta volta de corrida Faltando 17 minutos E 33 segundos Pro término Da corrida Pra abertura da última volta E aí você vai acompanhando a imagem Que eles tem lá no lounge Do Porsche GT3 Campeão e olha aí Pilotos, amigos, familiares, torcedores Todo mundo acompanhando ali Pelas imagens da Master KTV O desenrolar Desta segunda corrida Da temporada 2017 Nós temos a companhia de vários amigos aqui O Gui Afonso O Alê Navarro A Fernanda Freixosa O Rafael Figueiredo Lá da Fórmula Inter O Bruno Vicario Vinícius Dutro João Araújo O Eric Evangelista O Richard Morris Lá da Inglaterra Trocou a transmissão Do Endurance Series Europeu Pra nos acompanhar Aqui no Porsche Império GT3 Campe Muito bem trocado Eu faria essa troca De olhos fechados Luiz Estabulari Luciano Cuevas Samuel Bassin Lá de New Orleans Também nos acompanhando Quarta volta de corrida Que vai sendo fechada O Cesar Chimin Lá de Orlando Também nos acompanhando Fazendo perguntas indecorosas Né Cesar Não, nunca pilotei um Porsche de corrida Cesar Não está nos meus planos Cesar Chimin E o Marcos Varil Acabou de fazer a volta Mais rápida da corrida Olha essa imagem Olha essa imagem A gente já fala do Marcos Varil Ele vai fazer muita volta rápida Até o fim da corrida Olha onde o helicóptero Vem captar imagens O pelotão da categoria Challenge Miller, Varil, Cury, Melo Pérez O Elias Bom filho Ronaldo Castropeu Já se vendo as voltas ali Com a pressão do Paraguai O voador do Odair do Santos O branco número 79 De uma quinta posição E não é só isso Ele fica também com a vitória Entre os pilotos da categoria Challenge Sport Na Sport Marcos Pérez é o primeiro Nando Elias é o segundo Pedro Costa é o terceiro Pedro Costa venceu Em Curitiba Entre os pilotos da Sport O Pablo Del Ponte Vai estreando Com o pódio Em quarto lugar Na categoria Sport E o Maurício Sala É o quinto colocado Vai levar mais um troféu Para casa também O Maurício Sala O Marcelo Gomes Não disfarça A expressão de decepção Queria ver fim de corrida Queria ver disputa Nós chegamos a mencionar aqui Como seria interessante Poder ver os pilotos Exercendo sua habilidade Nessas condições de corrida Pneu slick Com pista molhada A direção de prova Que tem observações Diferentes das nossas Tem pontos de vista Diferentes dos nossos Zelando, repito Pela segurança Dos pilotos E da condição de competição Intervém com o safety car Na pista Portanto vamos só Completando essa volta Número 13 Para que tenhamos A bandeira quadriculada E o resultado da prova Oficializado Pela cronometragem Marçal Miller Mais uma dele É o líder invicto Da temporada 2017 Do Porsche Império GT3 Challenge Brasil Vai tomando em ritmo lento Ali a curva da vitória Trazendo junto dele O Marcos Vario Vario Podia emparelhar Para a diferença ser a menor Da história Olha aí O Vario vai emparelhando Parece até que ele escutou Não vai ser a menor Diferença da história Dois décimos de segundo Já tivemos diferenças Menores que essa Numa disputa por vitória Eloy Cury na terceira posição Rodrigo Melo é o quarto Marcos Pérez é o quinto Fica com a vitória Na categoria esporte Mais uma P1 Mais uma P1 Pilotos com troféus ao alto Marçal Miller primeiro A foto ali está certa Agora sim pilotos Troféus ao alto Marçal Miller Marcos Vario Eloy Cury Rodrigo Melo E Marcos Pérez Os cinco primeiros colocados Da categoria Challenge Eles não vão ter mais corrida hoje Está liberada a festa do Champagne Vamos lá pilotos Troféus ao alto Marcos Pérez Dando Elias Pedro Costa Pablo Del Ponte Maurício Sala Os cinco primeiros colocados Da categoria Challenge Esporte Fala galera Eu estou aqui com o Marçal Miller Ele que venceu aqui Na categoria Challenge Hoje aqui em São Paulo Num tempo meio sol Meio chuva Pingou um pouco ali no final Conta um pouco dessa corrida Para o pessoal e cara Bom A largada já foi em fila indiana Devido a pista ter um pouco de óleo Na curva 1 Então Já foi uma largada um pouco mais tranquila Eu tentei manter o ritmo Ali na primeira posição E estava recebendo muita pressão Do Marcos Veril Que estava mais rápido E eu tive a felicidade De conseguir manter o ritmo E infelizmente Veio a chuva O que tirou um pouco a graça Da corrida Fazendo ela acabar em safety car Mas graças a Deus Deu tudo certo E eu terminei com a vitória E aí O que podemos esperar Para a próxima etapa Mexer no carro um pouco O que nós esperamos Eu vi que meu carro Estava um pouquinho mais desequilibrado Em algumas partes Da pista do que o do Veril Pois ele entrava Até era uma velocidade Acima da minha E o carro dele Continuava constante O que podemos esperar Para a próxima etapa É meu empenho total Toda a minha dedicação Para tentar continuar Andando na frente No campeonato E quem sabe Até conseguindo o título Da Challenge esse ano Está vendo galera Mais um piloto E só vencendo aqui Obrigado Marcel E boa sorte No restante da temporada Valeu Muito obrigado Marcel aqui Para o Portal High Speed Fala galera Eu estou aqui com o Marcos Varil Ele que foi o segundo lugar Aqui na Challenge em São Paulo Me conta um pouco Como é que foi essa prova Muita dificuldade Com esse pouquinho de chuva Essa garoa que teve Largaram em fila indiana Bom, as expectativas Cambiaram para o início da carrera Por situações na pista Salimos em fila indiana Clasifiquei de segundo Salí de segundo Traté de buscar A primeira posição Em linfil Cosa que se me complicou Um pouco Por a boa linha defensiva Que tinha Müller Depois por a junção E a vico de pato Tuve umas boas oportunidades Pensava que se o ia conseguir Pasar a primeira posição Mas depois Por o cambio de temperatura Se acabou a pista E duramos muito tempo Com o safety caralante Mas eu acho que foi Uma boa carreira Salindo de segundo E mantenendo a posição E o que podemos esperar Para as próximas etapas Que está batendo ali na trave Eu sei que vocês estão Na disputa do título Bom, sim Estou enfocado e concentrado Em fazer as coisas bem Não estou atorado Nem estou arriesgando tanto Para conservar a posição No championship Na temporada E, bom, esse é o reto Pouco a pouco Ir avançando Até terminar Para ver se Logramos o título Tá certo Obrigado E boa sorte nas próximas Vale Marcos Aqui para o portal High Speed Fala galera Eu estou aqui com o Eloy Da categoria Challenge Acabou de ser o terceiro lugar Na corrida aqui de São Paulo Conta um pouco Como é que foi a dificuldade Dessa prova Um pouco de chuva Um pouco de seco Já largaram em fila indiana É, eu Até agradeci Porque O pessoal Por ter segurado um pouco Porque é bom Dar uma olhada Mas No final das contas Achei que foi bem Foi limpa a corrida Foi bom Eu fiquei atrás dos ponteiros Um bom tempo Buscando uma oportunidade De caso de um erro Algo assim Mas me diverti bastante Isso que importa E quero dar parabéns Para o Marçal Que ganhou mais uma corrida E vamos embora Vamos para a próxima E o que podemos esperar Para a próxima Ah, tem que estar a vitória Tem que ir para a vitória Está demorando um pouquinho Para chegar Terceiro, segundo Terceiro, segundo Está na hora Que vem a vitória Parabéns por hoje Boa sorte Que venha logo essa vitória Para vocês na próxima Muito obrigado Obrigado vocês Aqui o Eloy Da Challenge Para vocês Obrigado E a galera Muita disputa Aqui na Challenge Aqui em São Paulo E final de corrida Com chuva E bandeira amarela Vitória de Marçal Miller Aqui para vocês Seguido pelo argentino Marcos E Estamos aqui Você chegou agora? Eu cheguei agora O que você achou Das provas da Challenge Meu querido? A prova da Challenge Foi bem disputada Mas uma pena A disputa Ter terminado Sob bandeira amarela Vinha sendo Bem animada A disputa Pela primeira colocação Infelizmente A chuva E o pessoal Não quis parar Para a troca de pneus Quem sabe não há a próxima E a gente tem uma disputa Até o final Muita disputa aqui O nosso querido Matheus aqui Fez as provas Da Cup Teve um pouquinho Mais de ideia Um pouquinho mais Mas vamos terminar O nosso sábado Sábado à tarde Já tomando A nossa Império Abraço pessoal Da Império Vamos tirar O nosso descanso Até amanhã Que amanhã Ainda tem alucinados Aqui na TV Exatamente Tem alucinados Tem muita coisa No portal High Speed Descanso não existe Não existe Não existe Descanso E vem dar essa oportunidade A você Entre em contato Com Flávio ou Sérgio E venha fazer parte Dessa família Vitória de Marçal Miller Marçal Miller Que vem aí Andando muito Ele tem 100% De aproveitamento Na Challenge Nas duas etapas Ele liderou Todas as voltas Muito parabéns Para esse menino Parece que ele Veio para ser campeão Esse ano E vamos já pular direto E vamos para a Fórmula 3 Brasil Fala galera Do portal High Speed Estamos em Interlagos São Paulo Nesse final de semana Para ver a Fórmula 3 A principal categoria Brasileira de acesso A Fórmula 1 Chega para mais duas Corridas em Interlagos E você confere Todas as emoções Dessa disputa Aqui no portal High Speed Brasil Aí o instante Em que tivemos A largada da prova A pole position Foi do Guilherme Samaya Com o carro número 77 Ele dividiu ali A primeira frenagem Com o Christian Hunt O Christian que faz Uma participação pontual Na etapa de Interlagos O Christian que foi Piloto da Fórmula 3 Brasil Até o ano passado E agora já vai direcionando A carreira dele Para o automobilismo europeu Você vê como o número 7 Do Murilo Coleta Já partia para cima Do Arthur Fortunato Giuliano Rauch Mantendo a terceira posição E pelo spray Que os pilotos levantam Ali pela reta oposta Você pode ver Como estava a condição Da pista Bastante molhada Ainda choveu bastante Durante a noite toda Aqui em São Paulo Mas no momento da corrida Não chovia Então alguns pilotos Largaram com pneus slick Para a pista seca Outros pilotos Optaram pelos pneus biscoito Para a pista molhada O Guilherme Samaya Disse Ao repórter Bruno Monteiro Ainda no grid Que apostava na formação De um trilho seco Durante a corrida E essa aposta Do Guilherme Samaya Dependia obviamente De não voltar a chover Durante a corrida Você observou ali Como o Murilo Coleta Tinha os pneus frisados São os pneus biscoito Para a pista molhada Ali o instante Que ele veio para cima Do Giuliano Rauch Faturou a terceira posição Em cima do Rauch Piloto da equipe Piloto da equipe Cesário Fórmula Nesse instante aí A Cesário Fórmula Tinha três pilotos Nas três primeiras Posições da prova Olha aí Guilherme Samaya Do carro número 77 No complemento da primeira volta Christian Hahn Acompanhando a uma distância Relativamente segura E ali a mais atrás Olha o carro Preto e verde É o carro Do Arthur Fortunato Fortunato que fez a ultrapassagem Sobre o Rauch Aí mais uma vez Para você Por outro ângulo No instante em que O Murilo Coleta Fez a ultrapassagem Sobre o Rauch Lá na curva do Bico de Pato Ainda no comecinho Da corrida E aí o Igor Fraga Partindo para cima Do Ayrton Santos Ayrton Santos Piloto da categoria Fórmula 3 Academy Não Ayrton Santos É da Fórmula 3 principal Perdão Os carros da Fórmula 3 Brasil Equipados com o motor Berta E aí o instante Que o Murilo Coleta Partiu para cima Do Christian Han A gente vai tentando Lidar aqui com o retorno O som ambiente Está bem alto para nós Aqui está complicado Vamos lá A gente se ajeita aqui Enquanto os pilotos Vão se ajeitando Lá no grid também Você acompanha Os principais momentos Da corrida de hoje Dizendo Olha só Como o Christian Han Dominou o carro dele Lá na curva do Sol Enquanto o Igor Fraga Sem dó nem piedade Partiu aí para cima Do Enzo Elias Para fazer essa ultrapassagem Ao fim da reta dos boxes Acabou Terminando a primeira perna Do S do Sena Lá pela parte molhada E quem não viu nada disso Foi o Guilherme Samaya Ele já tinha vencido A primeira corrida do ano Lá em Curitiba Guilherme Samaya Em Curitiba Conquistou uma vitória Em um quinto lugar Olha só Como o Guilherme Samaya Já não tinha ninguém Nos espelhos retrovisores dele Mais uma volta Sendo completada Vinha acelerando Com tranquilidade Marcelo Gomes Para a segunda vitória dele Na temporada É como eu falei Durante a manhã Ele foi Ele foi Bastante tranquilo Até Na vitória dele Ele soube administrar bem Até fez a volta Mais rápida da corrida Na última E olha só o que fez o Igor Fraga Desculpa te interromper Marcelo Gomes Mas foi a manobra Mas foi a manobra mais bonita Da corrida No meu entendimento Por fora Na curva do Pinheirinho O Igor Fraga Acabou levando a posição Essa também foi Manobra inédita Eu acho Eu nunca tinha visto Uma dessa ali Mas É isso aí Como eu disse A vitória da Geral Também foi Ele fez a A volta mais rápida Da corrida Na última volta Demonstrou bastante Tranquilidade Para ganhar a prova Olha só o Fortunato Como veio para ganhar A posição do Christian Han Não venceu a frenagem Ao fim da reta Rodou Foi lá para fora Sai no prejuízo total O Arthur Fortunato Essa foi uma manobra Muito inteligente Do Christian Han Ele deixou A parte suja Da pista Para o Fortunato Que freou No molhado ali Pneu molhou E acabou rodando E logo depois O Christian Han Acabou quebrando o carro dele Ficou sem Quebrou a bateria E apagou Apagou a bateria Do carro do Christian Han Bateria de 300 reais Que eu errei o preço Na outra Tá certo Enquanto o Guilherme Samaya Com toda a tranquilidade Do mundo De ponta a ponta Veio Para vencer Pela segunda vez Na temporada Para assumir A liderança Isolada Da Fórmula 3 Brasil Aí você vê o Igor Fraga No topo do pódio Da categoria Fórmula 3 Academy Com o Marcel Coleta Em segundo Com o Enzo Elias Na terceira posição O pódio Da Fórmula 3 Academy Pessoal Aqui ao meu lado O Guilherme Samaya Vencedor da primeira corrida Da F3 Nesse sábado Em Interlagos Guilherme Primeiramente Parabéns pela vitória Cara Tempo complicado Em São Paulo Uma dificuldade Como resumir Essa primeira corrida Da F3 Aqui em Interlagos Muito obrigado Realmente foi uma corrida É muito difícil No início Eu não sabia Que pneu usar Porque estava garoana A pista estava muito molhada Eu tinha certeza Que as primeiras voltas O pneu de chuva Ia ser mais rápido Só que eu apostei Em secar Fazer o trilho Que deu certo Então assim Nas primeiras voltas Tive que ir muito cuidadoso Achar o limite da pista Como tinha umas partes úmidas Outras secas E aí o legal É que no início Consegui abrir um pouco Os passos por segundo Depois disso Eu controlei o ritmo da prova A pista foi secando Fui sentindo mais Mas sem arriscar Aí quando chegou O safety car Eu tive que abrir de novo As primeiras voltas Dei um push mais forte E quando Fiquei sabendo Que a melhor volta Não era a minha No fim da prova Eu baixei a cabeça Tentei fazer o melhor que eu pude E acho que fiz a melhor volta Da prova Saiu com a vitória E agora a expectativa Para a segunda corrida São duas disputas Nesse final de semana Expectativa para uma pista Talvez um pouco mais seca Se bem que em São Paulo É imprevisível É A gente nunca sabe Também em coberto Mas vamos olhar aí O que vai dar A gente vai tentar Fazer o melhor Nosso aqui E é isso aí Preparar para correr Na Inglaterra Que é só assim também Parabéns pela vitória E sucesso na próxima corrida Muito obrigado Pessoal Aqui ao meu lado Segundo colocado Na Fórmula 3 Brasil O Juliano Rauch Trabalho complicado Pista totalmente Inconstante Aqui em Interlagos Como você resume A sua primeira prova Nesse final de semana? É uma prova De muito nível técnico Eu achei Com a mudança De temperatura E chove Garoa E para E a pista Sempre em constante Evolução Ela vem melhorando Cada vez mais Formando o trilho Então foi uma corrida Muito técnica Muito legal Que teve de tudo Eu achei Madeira amarela Teve safety car Então é uma corrida Muito técnica E muito boa Para o nível dos pilotos Que a gente tem aqui Quero que você fale Da sua expectativa Para a segunda corrida Foi segundo Na primeira bateria Agora tem a segunda corrida E aí Como é que fazer agora Para melhorar Ainda mais o tempo Ainda mais o trabalho E buscar a vitória A gente teve alguns Probleminhas Na parte do câmbio Do carro E que com certeza Melhorando Essa questão do câmbio A gente poderia ter sido Muito mais rápido Então provavelmente Para a segunda corrida A gente vai vir ainda mais forte E para tentar Buscar a vitória Sucesso na segunda corrida E boa sorte Obrigado Galera Aqui ao meu lado O Arthur Fortunato Terceiro colocado Na Fórmula 3 Na primeira corrida O Arthur Vinha bem Acabou rodando Após a saída do safety car E fez uma corrida de recuperação Ponto alto Da sua corrida Arthur Grandes ultrapassagens E um pódio É Acabou sendo muito bom Conseguir recuperar o pódio Ainda Depois de tudo Que aconteceu Tive um probleminha Largada Vim com um problema De freio Que até causou Minha rodada Na relargada Rodei E ainda assim Consegui passar Bastante gente Foi uma corrida Bem divertida Condições bem adversas E mesmo assim Consegui pôr um ritmo bom E terminar no pódio Condições da pista A pista não seca Não umedece Não dá para ter Um senso de pneu Como trabalhar sobre isso? Está bem difícil Isso Essa questão O começo da prova Principalmente Foi muito difícil Porque a pista A pista ainda estava Bem molhada Em condição Até de pneu de chuva Mas a maioria Acabou optando Pelo pneu seco Porque Pela perspectiva De secar E é o que acabou Acontecendo Para a segunda prova Não sei como Isso fica Depende do clima Mesmo Se vai chover Ou se não vai A expectativa Um novo pódio Qual disputa O carro vai estar Em hora Em sistema de freio Expectativa Para a segunda disputa Bom Vamos tentar Corrigir esses Pequenos problemas Que a gente teve Mas com certeza Vamos estar disputando Por outro pódio Até talvez Pela vitória Porque meu ritmo Era muito bom Mesmo com Pequenos imprevistas Parabéns pelo pódio E sucesso na segunda corrida Muito obrigado Pessoal Aqui ao meu lado O Igor Fraga Vencedor da F3 Academy Brasil Uma categoria Que está surgindo Nessa temporada De 2017 No automobilismo brasileiro Igor Primeiramente parabéns Pela vitória Eu queria que você falasse Sobre a sua conquista Na primeira corrida Aqui em Interlagos Obrigado Então A largada Foi meio complicada Tipo Eu fiz um bom tempo Na classificação Eu tinha uma vantagem E eu queria Poder administrar Ela melhor Na corrida Só que na largada A minha primeira marcha Deu problema Acabou que eu tive Que largar de segunda Todo mundo me passou Aí eu tive que Ir retomar Nas posições No final das contas Deu tudo certo E vamos consertar Direitinho o carro Para a segunda corrida E vamos tentar Manter o ritmo É, expectativa Realmente para a segunda corrida O tempo em São Paulo É inconstante O que pensar Das condições de tempo Que afeta tanto Um carro de fórmula Ah, é bem complicado Na largada Dessa corrida Foi um pouco estressante Para falar a verdade Porque a pista Estava úmida Dava para andar De slick Só que começou A garoar Então a gente Não sabia Se aquilo ia piorar Então No último segundo A gente Tipo assim Estava com o pneu De chuva do lado No último segundo A gente realmente Decidiu que ia de slick E foi isso Mais uma vez Parabéns pela vitória E sucesso na próxima corrida Muito obrigado Eu que agradeço Largam os pilotos Não via luz vermelha Marcelo Gomes Fato é que está valendo A segunda corrida Da segunda etapa Da Fórmula 3 Brasil Vem para a primeira posição Murilo Coleta Saiu lá da décima posição Não O nosso monitor De cronometragem Que ficou doido aqui Saiu lá de trás O Murilo Coleta De qualquer forma Para assumir a primeira posição Um começo de corrida Em que tudo vai acontecendo Tivemos a largada Abortada Tivemos três pilotos Tirados de combate Antes mesmo Do início da prova Já vem em segundo Guilherme Samaya A frente do Juliano Raúl Igor Fraga Tem ali a liderança Da categoria Fórmula 3 Academy É o quarto colocado Vem à frente do Eus Elias Olha o que traseirou O carro do Murilo Coleta Piloto da Cesario Fórmula Vem para cima dele Guilherme Samaya Os dois companheiros de equipe Murilo Coleta Guilherme Samaya Os dois primeiros colocados Eles vão ali Pela primeira vez Pelo S de baixa Olha como balançou De novo o carro do Murilo Com dificuldades Para manter o carro No traçado O Murilo Coleta Ainda assim Ele é o líder da prova Vem trazendo a reboque O carro do companheiro de equipe Do líder da temporada O Guilherme Samaya Também entre os carros Maírton Santos Carregada O safety car pilotado Pelo Ricardo Lande Carregado pelo Juliano Raul Que assume a primeira posição Belíssima largada do Raul Para ser primeiro colocado Ayrton Santos Ficou Não foi o Ayrton não E também não foi o Christian É o Christian Ele está de boxe Desculpa Diga Bruno Monteiro Ayrton Santos Não conseguiu largar Foi o Ayrton mesmo Foi ele sim Carro 62 Está certo Ali quem eu vejo É o Enzo Elias O Enzo Elias Que vem na quarta posição É o líder Da Fórmula 3 Academy Vai saindo de boxe Agora o Christian Vem também os dois pilotos Da própria Car Racing Olha aí O Ayrton Santos Parado no meio da pista E a corrida está acontecendo Com bandeira verde Tem que tirar logo Tem que tirar logo daí O Samaya vai para cima Do Raul Que mantém um traçado Totalmente fora do convencional Na subida para o Laranjinha Para se manter Na primeira posição Raul Em busca da primeira vitória No ano Na Fórmula 3 Brasil Olha como ele enfrentou pneus ali Já deixou a frente esparramar Traz de novo Contorna o pinheirinho A frente Vai tentando por fora o Samaya Quem fez isso hoje cedo Foi o Igor Fraga Deu certo Samaya foi mais comedido agora Giuliano Raul Mantendo a primeira posição Com o carro da RDC Motorsports Pela descida do mergulho Daqui a pouco E despejando potência Na subida para a reta dos boxes Olha aí a frenagem A redução de marchas Agora sim É bem embaixo Até o S do Senna Sempre que vem Uma ultrapassagem por fora É digno de aplauso Realmente Enquanto o Samaya Joga a traseira do carro Ali na descida Do S do Senna Vem acelerando pela última vez Pelo traçado De 4.319 metros Do autódromo José Carlos Passi Aqui em São Paulo Vai conquistando Sua segunda vitória Do dia Interlagos Vai conquistando Sua terceira vitória Em quatro corridas Da temporada 2017 Raul Não desiste 32.3 para o Raul Um 31.6 para o Samaya A diferença entre eles Na abertura da última volta Era de 4 décimos de segundo A 3 segundos e meio do líder Aparecendo o Christian Hahn Numa belíssima prova de recuperação Teve todos os problemas Que poderia ter o Christian Hahn E ainda assim vai para o pódio Em terceiro lugar O Raul Deu uma erradinha Agora no lago Ali foi na zebra Na hora de dar pé para acelerar Pode ser que tenha perdido A chance de brigar pela vitória Ali E o Enzo Elias Abrindo 4 décimos de segundo Sobre o Pedro Goulart Lá na briga pela vitória Da categoria Fórmula 3 Academy Terceiro colocado da Academy É o Léo Barbosa Léo Barbosa Que quase ficou fora da prova também Antes mesmo da largada Acabou vindo para a corrida É o sétimo colocado na geral Tem a terceira posição Da Fórmula 3 Academy Enquanto o Guilherme Samaya Já deixou para trás a junção Já não tira mais o pé do acelerador Até o fim da corrida Vem para a terceira vitória dele Na temporada de 2017 Da Fórmula 3 Brasil Já vai tomando a curva da vitória Nesse instante Mais curva da vitória Do que nunca para ele Vai ter festa no boxe Da Cesario Fórmula Vai ter festa Para Guilherme Samaya Mais uma dele Na Fórmula 3 Brasil Passa Juliano Raul Na segunda posição Christian Rahn É o terceiro colocado O Murilo Coleta Já completando a prova Na quarta posição Aí a família do Samaya Vencedor Enzo Elias É isso aí meninos Levanta os troféus Vamos lá A foto Junta, junta, junta Junta, junta E agora vale o banho de champanhe Entrega para o vencedor Para o Samaya Eu esqueci o primeiro nome Guilherme Todos ao centro Faz uma foto bem legal Vamos lá É banho no Cesario É banho no Cesario Está falando aqui Pessoal Aqui ao meu lado Guilherme Samaya Vencedor também Da segunda corrida Da Fórmula 3 Brasil Final de semana Impecável Guilherme Parabéns pelas conquistas São três vitórias Em quatro corridas Um começo de ano Espetacular É Só até agradecer a equipe Fez um ótimo trabalho Me deu um ótimo carro É Não tenho muito o que falar Estou muito feliz Com o meu desempenho Com o desempenho da equipe O carro não deu problema É E sempre aprendendo bastante Né É Acho que aconteceu Algumas coisas na corrida Que eu não achei muito justo É Tipo A bandeira vermelha Depois É Quando a bandeira vermelha Não devia relargar Né Porque No regulamento tá Acabou a corrida Depois relargou Devia ter sido Largada no safety car Que também não foi E Infelizmente Eu tive que largar Do lado sujo Da pista Perdi um pouco Perdi a tração Perdi a posição E Mas Deu pra Manter ali Um ritmo forte E planejar o ataque Era justamente Sobre isso que eu queria Falar com você A corrida foi cheia De interveios Obstáculos Acidentes Quebras Bandeira vermelha Infelizmente O outro azul tá bem Né Foi o acidente dele Foi forte Mas Você já expressou Você não concorda Mas Você teve uma disputa Muito forte com o Raul Conseguiu Assumir a liderança Na disputa final Ali nas últimas voltas O que isso traz De bom pra você Pro campeonato Acho que se eu não me engano Eu sou líder Né Então Com certeza Foi um resultado positivo E assim Além de tudo O que aconteceu Trouxe uma briga Legal entre eu e o Raul Pra todo mundo Que assistiu a corrida E também deu pra gente Aprender bastante A brigar De uma forma limpa E justa Ele recebeu Muita pressão Aguentou bem E eu andei no vácuo Também consegui Me virar bem Então acho que assim É um bom aprendizado Pros dois A gente tá aqui Pra aprender E tô muito feliz Com o resultado Parabéns pelas vitórias Sucesso na continuidade Da temporada Muito obrigado Pessoal Aqui ao meu lado Juliano Rauch Segundo colocado Na segunda bateria Também da F3 Brasil Uma corrida Bem mais disputada Essa segunda Do que a primeira bateria Tava na liderança Acabou não conseguindo Suportar o Samaya Mas mostrou Que tem capacidade Pra vencer Sim, sim A gente tava bem rápido Essa segunda corrida Completamente no seco Então conseguimos mostrar O quanto o nosso carro É rápido Faltou um golinho No final Mas a próxima etapa A gente vai ajustar Colocar tudo nos conformes Pra pegar O Samaya E se Deus quiser Consiga a vitória Muitas vezes A gente viu o acidente Bandeira vermelha O próprio Samaya Falou que Tinha outra questão De regulamento Você acha que Deu tudo certo Foi tudo dentro dos conformes A organização Sem problema nenhum A largada foi boa Como é que você vê Como é que você vê essa corrida Essencialmente após a bandeira vermelha Olha, acho que A organização fez tudo certinho No meu ver Pra mim pelo menos Não fui prejudicado Acho que não prejudicou ninguém Seguiram as regras Do jeito que tem que ser E eu acho que é assim Um campeonato seguro Tem que ter bandeira vermelha Tem que ter bastante intervenção Porque aqui também É uma categoria de escola Aprendizado Então sempre quando tem algo errado Um risco na pista Acho que sempre é certo parar Pra segurança dos pilotos Quero que você faça agora Um prognóstico Para as próximas etapas O campeonato é longo Nós estamos apenas na quarta corrida Prognóstico para as próximas Agora a gente tem que Sempre buscar a vitória Ver o que o nosso carro É rápido aqui E vamos evoluir Vamos treinar Vamos sempre manter esse ritmo Pra não tentar Não perder o carro Em relação ao Cesário Que tem bastante experiência A nossa equipe é um pouco Até considerada nova aqui Então É muito bom a gente andar No nível dele Mas vamos evoluir sempre Pra manter esse ritmo E não deixar o Samaya Fugir da gente Parabéns pelo resultado Pelo pódio E até uma próxima corrida Obrigado Você também Pessoal Ao meu lado aqui Christian Han Terceiro colocado Na segunda corrida Na Fórmula 3 Brasil Christian Han Que já é figurinha carimbada Aqui do portal High Speed Semana passada Estava na Europa Correndo também Hoje aqui em São Paulo Christian Segunda corrida Em especial pra você É uma corrida Cheia de altos e baixos Largou dos bloques Ultrapassagem Depois voltou aqui pra dentro Voltou pra cima E conseguiu o pódio Como que você resume Essa corrida Tão inesperada E tão fora de série Cara Foi realmente uma pena Porque a gente tinha muito ritmo Desde o segundo treino Na classificação E esse ritmo Por problemas técnicos Com o carro Ou por erro de estratégia A gente não conseguiu Colocar na pista Então acabamos Então acabamos não fazendo A pole Que a gente podia ter brigado A primeira corrida Puta Foi uma judiação E agora a segunda corrida Também Eu na volta de apresentação Quebrou o meu escape E daí o carro Perde muita potência Tive que entrar aqui No grid Largada Mexer no carro Fazer um reparo ali Em cima da hora Não ficou 100% Mas dava pra continuar Tive que largar dos boxes Consegui chegar na quarta posição Em algumas voltas Deu uma bandeira vermelha Nisso que deu a bandeira vermelha Trentei no box de novo Pra resolver um probleminha E na hora de largar Eu ia largar em quadro de novo Os comissários resolveram Me jogar pra dentro do box Porque falaram que Quando deu a bandeira vermelha Eu tava dentro do box já E mesmo assim A gente conseguiu Sair de último de novo Pra chegar em terceiro lugar Então acho que eu fiz Um trabalho fantástico De fazer a melhor volta Fez o que deu Com as condições Que a gente acabou tendo A gente teve muita má sorte E eu acho que Isso aqui foi um bom treino Pra Europa Eu fiz mais Porque eu gosto muito desse carro Gosto da equipe Tem uma sintonia boa Mas eu acho que A gente tá no caminho certo Dá pra ver já A evolução minha Do final do ano passado Pra esse ano E eu quero que você fale agora Pra gente já terminar Você começa na sua temporada Você volta pra Europa Já tem corrida Tem teste Tem treino Vai descansar um pouco Aqui em São Paulo Qual que é a sequência agora? Cara Sem decoide A gente sempre fala Nossa Agora eu vou dar uma descansada Que nada Surgiu essa oportunidade Aqui pra mim Eu não pude perder Fiquei muito ansioso Pra vir pra cá E já tô ansioso Pra ir pro próximo treino Que eu vou ter em Valência Dia 15 e 16 Lá com o meu carro Da F3 Da Euro Fórmula Open E depois disso Tenho a prova Dia 27 e 28 Em Spa Na Bélgica Que é o circuito mais histórico Do mundo Eu acho Primeira vez lá Muito bençoso Então parabéns pelo resultado aqui E sucesso na carreira E nas próximas corridas Obrigado Aqui ao meu lado O Enzo Elias Vencedor Da corrida da F3 Academy A segunda corrida do dia Primeiramente Parabéns pela vitória Está molhado de champanhe A gente não consegue ver Aqui pela câmera Mas eu queria que você falasse O resumo do seu dia Primeira bateria Terceiro colocado Segunda bateria Vitória Um sábado Na verdade Praticamente perfeito Em Interlagos Não Estou muito feliz Com todo o meu resultado Esse dia E Na primeira bateria Eu estava garuando Eu optei de sair Pelo pneu de chuva Os meninos saíram De pneu de seco Acabou que secou No meio da coisa Para frente Eu terminei em terceiro E someu uns bons pontos E agora Tive a felicidade De ganhar Depois de uma Eu tinha aberto Uma vantagem Chegou Deu bandeira vermelha Relargamos E aí O segundo colocado Pressão o tempo todo Mas Deu aí Para segurar ele E garantir essa vitória Hoje Quero que você fale Agora da perspectiva Para o seu campeonato Temporada apenas começando Só que tem muita coisa Pela frente Mas com pódios Um bom carro Dá para pensar em título Claro Claro Dá para pensar em título Sim A gente está Está em uma boa disputa Com o Marcel Coleta E com o Igor Fraga E o Goulart Agora chegou Mas Eu estou em segundo Agora no campeonato Com essa vitória E vamos brigar sim Eu acho que Interlagos Foi só o primeiro passo Do que está pela frente Parabéns pela vitória E sucesso ao longo da temporada Obrigado Com duas vitórias De Guilherme e Samaya A Fórmula 3 Encerrou a sua disputa Em São Paulo Com corridas Repletas de emoções Ultrapassagens E infelizmente Um acidente forte A Fórmula 3 Agora se prepara Para a próxima etapa A expectativa É que esses novos talentos Do automobilismo brasileiro Cresçam ainda mais E busquem suas categorias E seus futuros internacionais De Interlagos, São Paulo Matheus Furlan Para o portal High Speed Brasil A Fórmula 3 Duas provas sensacionais E mais a panca Lá do Tazuzinho Graças a Deus Tudo bem com o menino Uma dorzinha ali na hora Dor de cabeça Porque deve ter chacoalhado bastante E um reinado absoluto Do Guilherme e Samaya Guilherme e Samaya Que vem andando muito bem Desde o começo do ano Desde a primeira prova Hoje ele lidera Com o Coleta em segundo E o Raúlce em terceiro O Juliano Raúlce Ele que vem aí também Disputando bem o campeonato E o outro O Coleta Lá da Da Fórmula 3 Academy Está liderando A categoria Academy Muito legal A categoria que mostra Que está Crescendo novamente A Fórmula 3 E aí com a consultoria Também Do Carlos Coll Que era um dos O presidente da Vicara Até pouco tempo atrás Então muito legal Vendo o ressurgimento Da própria Fórmula 3 Brasil E agora com transmissão ao vivo Aos sábados Lá na Band Sports E já vamos pular direto aqui Para o teste Do Proteporta Proteporta O produto aqui Que recebemos aqui É um protetorzinho De console Muito legal Legal Quem compra Ainda pode ter as informações Aqui pelo Code Vem com o celular aqui Muito legal Vamos dar uma olhada aí Como Como é Coloca isso no carro Fala Pedro Rodrigo Amigos do portal High Speed Brasil Estamos aqui em Interlagos Para apresentar O protetor de console É estranho até você falar Do tipo de produto Porque é uma novidade Que vem aparecendo No mercado Nós recebemos esse aqui Da empresa Proteporta Eles enviaram Para que a gente Demonstrasse para vocês Aqui está dentro do saquinho Ele vem embaladinho Bonitinho Tem um manual De instruções Aqui na parte de trás E qual que é o objetivo Desse produto Ele evitar Que você perca As suas coisas Embaixo do banco Então sabe aquele vão Que você tem No seu carro Entre o console Que vai ao freio de mão A alavanca de câmbio E o banco do carro Aquele vão ali Que geralmente cai as coisas É justamente isso O protetor Ele vai encaixado Naquele vão Então evita Que você tenha que enfiar A mão embaixo Do banco do carro Para pegar o seu celular Para pegar Sua chave As moedas No caso De um pedágio Afinal Se você tira a atenção Do trânsito Você pode causar um acidente Ou se você vai pegar As coisas embaixo do banco E puxa a direção Também Então esse Implemento Ele vai ser encaixado Naquela direção Tá? Ali Do banco Para evitar esse tipo De situação Mas é um produto Totalmente anatômico Ele vai se moldando De acordo Com a necessidade E o modelo De cada carro Proteporta Pessoal Até que ele fique Bem próximo Do mesmo nível Do seu console Tá vendo aqui? Ele formou Todo o desenho Do console E vai evitar Que a carteira Que você coloque Aqui nesse centro A moeda Que você coloque Aqui nessa região O seu celular Venha para o lado De cá Do banco Tá? O do outro lado Do mesmo Forma Você encaixa Ele atrás Do cinto Do segurança E ele Vai encaixado Aqui no campo Dessa forma Aqui Tudo que você Colocar aqui em cima Vai ficar estacionado No centro Do console Do seu carro Evitando com que Você perca Os seus equipamentos Celular Chaves Documentos E em caso De acidente Se você for pegar Alguma coisa importante Que esteja nessa situação Você não corra o risco De se distrair Lembrando que Não remova O protetor de console Quando o seu carro Estiver em movimento Pois da mesma forma Você pode se distrair Lembrando sempre Ele é fácil de tirar Toma qualquer tipo De forma Ou seja É adaptável A todos os carros Tá? O protetor de console É da empresa Proteporta E aí Você pode entrar No site deles E ver E comprar um par Para adaptar no seu carro É isso aí? Vai com você Pedro Rodrigo Sprint Race Você quer correr Numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar Na Sprint Race Entre em contato Pelo site E fale com Tiago Marques Na Sprint Race Viram? Muito legal Legal Faz uma proteção Ali para o console central Para evitar Batidas Riscos Para quem gosta De cuidar do carro Uma pedida Até interessante Inusitada Mas interessante Vocês puderam ver aí O Matheus Colocando no carro Do nosso Cinegrafista Diretor de imagem O Guilherme Muito legal E para finalizar O programa de hoje A última matéria Com a categoria Cup A categoria principal Da Porsche Entrevistamos ali Todos os pilotos Que foram para o pódio Muito legal Vamos dar uma olhada Olá pessoal do portal Raio Speed Brasil Estamos aqui em Interlagos Para a abertura Da segunda etapa Da temporada de 2017 Da Porsche Império GT3 Cup A categoria Que terá uma prova a mais Em virtude do cancelamento Da última Em Curitiba Promete muitas emoções Os Porsches vão para a pista Com o templo nubado Na capital paulista E a esperança É de muita emoção Agora é o Rodrigo Batista Quem vai trabalhando Com a circunstância Já de relargada Vai caber a ele Determinar a velocidade Nesse fim de volta Sob bandeira amarela Eles já apontam na reta Para o complemento Da volta número 2 Está valendo A disputa por posições Na segunda etapa Do Porsche Império GT3 Cup Rodrigo Batista Sem maiores transtornos Para defender essa primeira posição Veja ali o Werner Como já vem Infernizando a vida Do Tom Vale Quase quase O toque lateral dele Com o Maurizio Billy O Werner tem o carro Preto e verde Número 8 Maurizio Billy tem o carro Amarelo número 34 Pessoal às vezes tira sarro Quando a gente faz referência Ao carro pela cor Mas é uma maneira fácil De você identificar Rapidamente ali na imagem Quem é quem Na disputa por posições Rodrigo Batista por dentro Olha o Werner Atacando de novo O Tom Vale Tentou o golpe surpresa Ali pela linha interna O Tom acompanhou Esperto, experiente Sabe tudo e mais um pouco Tom Freitas Vale O Ricardo Batista Já é todo pressão Para cima do sobrinho Aí a briga em família Valendo a vitória No Porsche Império GT3 Cup Rodrigo Batista é o primeiro Ricardo Batista é o segundo Tudo ok com a largada É o que informa A direção de prova Você vai de carona Com o Miguel Paludo Na terceira posição Vai fazendo parte também Da briga pela liderança Nesse início de prova Vamos pela terceira volta De corrida É a primeira com bandeira verde Olha só a delicadeza Com que o Miguel Paludo Trata de operar O volante De seu Porsche GT3 911 Aí a curva mais travada Do circuito Bico de pato Pelotão ainda todo Bastante próximo Fernando Fortes Carro número 32 Mantendo ali a quinta posição Ele traz junto dele O Carlos Ambrosio E o Tom Vale O Ambrosio e o Tom Vale Veja só Carlos Ambrosio Tem o carro número 18 Tom Vale número 99 Eles são primeiro e segundo Da categoria Master Olha o Marcelo Visconde Tentando o golpe por dentro Veio pra cima do Márcio Mauro Tomou a fechada de porta Pedro Queirolo acompanhou Olho também na corrida Do Pedro Queirolo Teve dificuldades No treino classificatório Larcou da décima Sexta posição É sempre piloto Pra disputar vitória No Porsche Império GT3 Cup O Pedro Queirolo Do carro número 13 Que vem ali Atrás do Marcelo Visconde Terceira volta completada Veja aí Lico Caizemodo Buscando reação também É o décimo colocado na prova Pedro Queirolo já ganhou Três posições É o décimo terceiro Vai lá fora Vai lá fora Atrás de volta O JP Mauro E o Cristiano Piquet Tendo problemas de novo Lá ao fim da reta Terceiro colocado Na prova extra de ontem Ele foi quinto Hoje é terceiro À frente dele Sobrinho e tio Rodrigo e Ricardo Batista Rodrigo Batista Vem acelerando já Pela subida que traz Pra reta dos boxes Pra abertura da última Volta de prova Em quatro corridas Três vitórias De Rodrigo Batista Que início de campeonato Faz o Rodrigo Batista No Porsche Império GT3 Cup Já passa recebendo Placa de última volta Vai acelerando Pela última vez Pelo traçado De 4.309 metros Do autódromo José Carlos Pass Interlagos Aqui na Zona Azul De São Paulo A chuva não veio Quem veio foi o Rodrigo Batista Num fim de semana Sensacional Ele não tem a volta Mais rápida Da corrida dessa vez Ontem conquistou o pole Vitória Liderança de ponta a ponta E aí também A volta mais rápida Hoje a volta mais rápida É do Ricardo Batista Aí você vê a emoção Da mãe do Rodrigo Batista Mãe de piloto Sofre também Daqui a pouco O momento vai ser Só de festa Falta só meia volta Pra esse choro compulsivo Se converter Num belíssimo sorriso Sorriso de mãe de piloto Vencedor Como vai sendo o Rodrigo Batista Vai buscando a terceira vitória dele Em quatro corridas Da temporada de 2017 Do Porsche Império GT3 Cup Abriu a última volta Com um segundo E três décimos de vantagem Sobre o Ricardo Batista Tá ali o Ricardo Batista Recebendo pressão total Do Miguel Paludo O Paludo não desiste Dessa segunda posição Chega de vez Ali na saída do Pinheirinho Vai tentar o bote Lá na frenagem Pra junção O Miguel Paludo Pra quem sabe Conseguir essa segunda posição Ricardo Batista Vem numa pilotagem Bastante defensiva Ali na curva do Bico de Pato Eles vão acelerando Pelo mergulho Abre um pouquinho O Ricardo Batista Pode ter aberto o suficiente Meu Deus do céu Que empolgação Pode ter aberto o suficiente Pra se garantir Na segunda posição Guilherme Bantel Depois desce Um copinho d'água Enquanto o Rodrigo Batista Já vem pela subida do café Sem tirar o pé do acelerador Até o fim da corrida Rodrigo Batista Pra terceira vitória Já vem piscando faróis Lá na curva da vitória Que nesse instante É mais curva da vitória Do que nunca Tá aí a bandeira quadriculada Pra que preta Pra Rodrigo Batista Mais uma dele No Porsche Império GT3 Cup E o Rodrigo Batista Já está com a Plataforma antiderrapante Ali no teto do carro Vai pra cima do carro Vai comemorar Vai fazer a festa Chega junto dele ali O Sérgio Gimenez O coach Do Rodrigo Batista Que faz mais uma vez A festa da vitória Em Interlagos Os pilotos Com seus troféus ao alto Rodrigo Batista Ricardo Batista Miguel Paludo Adalberto Batista E Fernando Fortes Os cinco primeiros Na prova que abre A segunda etapa Do Porsche Império GT3 Cup Eu quero ver o dia Que vai chegar A uma festa de pódio Da primeira corrida Da etapa São duas Em que eles vão Trocar um banho De champanhe Legal ali Porque todo mundo Precisa do macacão Sequinho Os pilotos Com seus troféus Ao alto Adalberto Batista Fernando Fortes Marcelo Visconde Márcio Basso E Vanuê Faria Os cinco primeiros Onde está a feira A etapa que deveria Ser em Curitiba Foi muito bom Foi muito mais difícil Que ontem Ontem eu estava Meio que sozinho Na pista Depois de umas Cinco voltas Hoje o Ricardo E o Paludo Estavam bem rápidos Atrás Então foi bem mais complicado Mas consegui manter Na frente E é isso que importa E agora o que vai fazer Para a próxima corrida Vai largar em que posição Como é que vai segurar Agora toda a rapaziada Vou inverter os seis primeiros Então vou largar em sexto E aí é Talvez Não sei se a vitória É possível Mas É Tentar manter ali Na zona de pontuação E pontuar Parabéns pela vitória Obrigado Pessoal Aqui ao meu lado O Ricardo Baptista Segundo colocado Na Porsche Cup Aqui em Interlagos Ricardo Está difícil de segurar O Rodrigo Mas como é que você Pensa na sua corrida Como é que você Imagina que poderia ter Feito melhor Aqui na capital paulista É Foi uma corrida Bem disputada Um ritmo muito forte Do início ao fim No começo eu consegui Acompanhar o Rodrigo E consegui abrir do Miguel Isso me deu um pouco De tranquilidade na prova Mas nas últimas três Quatro voltas Meu carro perdeu muito rendimento E aí acabou que eu tive Que me preocupar mais Com o Miguel Do que com o Rodrigo Mas foi muito bom Acho que uma prova De um ritmo intenso Do início ao fim E segundo lugar Está bom Está bom Pensando no campeonato Está muito bom O que pensa agora Para a segunda disputa Mais tarde Ainda vem mais São Paulo ainda E o tempo Está aparentando mudar É Vamos ver como é que vai ficar O clima A gente não sabe se vai chover ou não A previsão é chuva inclusive E aí vai inverter seis Então o Rodrigo Vai largar em sexto Eu em quinto O Miguel em quarto Vamos ver como é que desenrola A segunda corrida É sempre uma Uma loteria desalargada Muito complicado Você tem que vir de trás Buscando resultado É uma corrida muito mais Com risco muito maior De ter qualquer incidente Parabéns pelo podre E sucesso na próxima corrida Muito obrigado Valeu Pessoal Aqui ao meu lado Miguel Paludo Terceiro colocado Na etapa da Porsche Cup Aqui em Interlagos Paludo Uma corrida Imprevisível Por causa dos pneus E você buscou o segundo lugar Na última volta Mas acabou não conseguindo chegar Como resumir Essa primeira corrida Da Cup De São Paulo Foi uma corrida boa Eu acho que o nosso ritmo Foi bem melhor do de ontem Eu consegui ter um Um ritmo Estável Durante toda a prova Meu carro não piorou no final É por isso que eu consegui chegar No Ricardo Mas vamos ver a segunda prova agora Inverte o grid Muda tudo Mas eu estou feliz Com a melhora Que tivemos de ontem para hoje Ontem o carro estava muito fronteiro E hoje pelo menos O carro se comportou melhor Então vamos agora Para o grid invertido E ver o que acontece Vai partir de que posição? Não sei ainda Eles tem que sortear lá Eu não sei o que saiu O Rodrigo vai partir de sexto? Sexto, sétimo, oitavo Pode ser qualquer uma Das posições Então eu posso Posso largar de sexto Quinto ao quarto Então parabéns pelo podre E sucesso na próxima corrida Valeu, obrigado A segunda etapa do Porsche Império GT3 Camp Apagou a luz vermelha Espalha o pelotão Na reta de lagada Vem o Fernando Fortes Para cima do Queirono Vem o Paludo Para cima do Fernando Fortes Adalberto Batista por dentro Vai assumir o segundo lugar Adalberto Batista é o segundo Olha o Lico Caizemoda Já é o terceiro Fernando Fortes Caindo para quarto Lico Paludo Ficou encaixotado ali Com o Ricardo Batista Márcio Mauro também Faz uma grande lagada Olha o Márcio Mauro Vindo para a quinta posição Ele que era o décimo primeiro colocado Você vê ali lado a lado Rodrigo Batista e Marcel Visconde Vai lá fora JP Mauro Traz de volta O Adalberto Batista Cheio de moral Vai para cima do Pedro Queirolo É o segundo colocado Adalberto Batista Está ali o Paludo Carro número 7 Fazendo outra passagem Sobre o Márcio Mauro Ricardo Batista Pegou uma carona com ele Veio junto o Ricardo Batista Está aí o Fernando Fortes Número 32 Quarto colocado Ele era segundo no grid Perde duas posições E o Adalberto Batista É toda pressão Para cima do líder Pedro Queirolo Traz junto dele O Lico Kaizemoldel Outro que fez uma grande largada Lico Kaizemoldel Dá sétima posição Para ser terceiro No S do Senna Aí o Miguel Paludo Você vê o Miguel Paludo Atrás do Fernando Fortes É quinto colocado O Miguel Paludo Perde uma posição também Uma excelente largada Do Adalberto Batista Marcelo Gomes Excelente largada Excelente largada Do Lico também Que pulou ali De sexto para terceiro De sétimo para terceiro De sétimo para terceiro Exatamente Boa largada Largada limpa Todo mundo passou Tranquilo pelas primeiras curvas E aí eles vêm Para o complemento Da primeira volta JP Mauro Márcio Mauro Carlos Ambrósio Vano Uefaria Depois do Vano Uefaria Vinha aparecendo quem é ele O Maurizio Bili Lico Kaizemoldel Parte em temporada De caça ao Adalberto Batista Enquanto Pedro Queirolo Tenta abrir vantagem Na liderança O primeiro objetivo dele Foi cumprido Ele queria cumprir A primeira curva de corrida Na liderança Para pensar numa vitória De ponta a ponta Por enquanto deu certo Oitocentos e oitenta e oito Milésimos de segundo Ele tem de vantagem Sobre o Adalberto Batista Ali você vê João Paulo Mauro Márcio Mauro Carlos Ambrósio Lado a lado Maurizio Bili Com o carro número 34 Recolhe ali atrás Do Vano Uefaria O Bili é décimo terceiro O Vano Uefaria É décimo segundo Ganha duas posições Nesse início de prova também Miguel Paludo é o quinto Ricardo Batista é o sexto Rodrigo Batista perde também Uma posição É o sétimo Marcel Visconde Mantém o oitavo lugar dele JP Mauro Ganha quatro posições Vai para nono Veja ali o Cristiano Piquet Cristiano Piquet Lagou lá da vigésima posição Vem atrás do Guilherme Figueirot Já é o décimo sexto Cristiano Piquet E você vai mais uma vez De carona com o Miguel Paludo Quinto colocado na prova Ali acompanhando o movimento De frenagem Do Fernando Fortes A primeira do S de baixa A segunda tomada agora Para a esquerda É a curva do Pinheirinho E daí eles aceleram Em direção ao Bico de Pato A curva mais lenta do circuito Frenagem Redução de marcha Que você acompanha ali Na movimentação da mão esquerda O Miguel sabe exatamente Onde todo mundo freia Olha só Zerou o cronômetro agora Com 15 voltas completadas Nós vamos de novo Para 17 voltas Comentei na primeira corrida Do fim de semana Aqui em Interlago Salvo uma intervenção De safety car Temos sempre 16 voltas De corrida E agora vamos de novo Para 17 E olha só O que nós vamos buscar Ô Kleber Faria Para economizar pneu Vai em duas rodas Kleber Faria Meio Vale momento Shelver Power assim Marcelo Gomes É, vale Eu acho que está No momento Shelver Power O Kleber Faria Quero ver de novo Se o Ayala Zanata Puder devolver Aquela imagem resgatada Ali para nós Kleber Cunha Faria Uma alusão Ao Carlos Cunha Que faz Propositadamente Esse tipo de manobra Em demonstrações De habilidade De manobras radicais Com carros Também piloto De competição Carlos Cunha Se o Kleber Faria Falou que a rodada dele No treino classificatório Da primeira corrida Já deixou ele zonzo Por mais de um dia Rapaz Será que ele vai Ele fala Rapaz Você imitou o Kleber Faria Rapaz Olha só Olha como veio O que deu as rodas Ali rapaz Márcio Basso Também Não deu para entender O que aconteceu ali Porque não pegou a imagem antes Nós pegamos o fim Do lance Enquanto o Pedro Queirolo Vem aí de ponta a ponta Tem 4 segundos e meio De vantagem Sobre o Lico O problema do Lico Agora atende pelo nome De Rodrigo Batista Vem enchendo os retrovisores Do Lico Kaiser Model E o Pedro Queirolo Não está sabendo de nada Disso aí Está sozinho na liderança De ponta a ponta Esse lance do Kleber Faria Me lembrou O campineiro Caíto Viana Uma vez ele fez algo parecido No mesmo lugar Kleber Faria Que veio para o boxe Inclusive Enquanto o Pedro Queirolo Vai abrindo a última volta De corrida Vai acelerando pela última vez Pelo traçado De 4.309 metros Enquanto o Lico O Kaiser Model Abre a última volta Sem nada de tranquilidade O Queirolo Tem 4 segundos e meio De vantagem O Kaiser Model Tem nada de vantagem Sobre o Rodrigo Batista E também não tem Nada de vantagem Sobre o Miguel Paludo Veja aí o Paludo Você vai de carona Com ele Por essa última volta De corrida Vamos fechando A etapa de Interlagos No Porsche Império GT3 Camp Nosso próximo encontro No dia 3 de junho Lá no Velotitá Em Mojiguassu Vem piscando o farol O Rodrigo Batista Eu ia perguntar Se foi impressão minha O Rodrigo vem No literal Terrorismo psicológico Ele tentou o mergulho O carro atravessou Veio no contra-esterço Dosou o pé O Lico restabeleceu A segunda posição Viria para um mergulho ali Incisivo É, mas o Rodrigo Não vai sossegar Enquanto ele não tentar Ele vai tentar Até o final da corrida Pode escrever E olha o Paludo Teve de trabalhar Um contra-esterço ali Na saída do Laranjinha Dá para saber O que é isso Kaiser Model Praticamente lado a lado Com o Batista O Paludo Na quarta posição Se colocar os três carros Assim dentro de um furgão Para levar de volta Lá para a sede Da GT3 Cup Cabe É, ele vai para a junção Olha agora o Paludo Chegou para a frente Ele tenta Deu uma corrigida ali Na saída do Bico de Pato O Queirolo já vai lá Na saída da junção Não vai dar Está interessante demais A briga pelo segundo lugar Kaiser Model procura No espelho retrovisor Pode ser a última tentativa O Paludo vem para cima Do Batista Que fecha a porta para ele Kaiser Model se mantém Em segundo Enquanto o Pedro Queirolo Já vem se preparando Para tomar a curva da vitória Vem para vencer Pela primeira vez no ano O Pedro Queirolo Já vem piscando faróis Já vem comemorando Com o carro número 13 Pedro Queirolo Mais uma dele No Porsche Império GT3 Cup O Lico vem comemorando ali Como se fosse uma vitória E é uma vitória Segurar o ímpeto De Rodrigo Batista De Miguel Paludo Por tantas e tantas voltas Falta subir no teto Pedro Vai lá o Pedro Vai para cima Pedro A falta é tradicional Falta subir no carro Tem até a plataforma Antiderrapante Pode sambar Sapatear Fazer o que bem entender Pedro Queirolo Que de um limão Fez uma limonada Troféus ao alto Pedro Queirolo Lico Kaiser Model Rodrigo Batista Miguel Paludo E Ricardo Batista Os cinco primeiros colocados Da terceira prova Do fim de semana Agora a criançada Se eu fosse vocês Eu tiraria o time Porque vai rolar A festa do champanhe Ou já vai dando banho De champanhe neles mesmo Que é para acostumar Já também Daqui a pouco Está todo mundo na pista Já sabe como é que é Pedro Queirolo Foi se ocupar Da pitizada ali Não deram chance Para ele não A vitória É de Adalberto Batista Vamos lá pilotos Troféus ao alto Adalberto Batista Fernando Fortes Marcel Visconde Vanuê Faria E Kleber Faria Os cinco primeiros Da categoria Cup Sport O Adalberto Se vingou Agora Na corrida anterior Marcel Visconde Foi lá Deu um banho No Adalberto Ele ia precisar Do macacão seco Para a sequência Da programação Agora o Adalberto Se vingou Agora pode Fala galera Do Portal High Speed Aqui ao meu lado Pedro Queirolo Vencedor Da segunda corrida Da Porsche Cup Neste sábado Aqui em Interlagos Nós estamos sozinhos Toda a galera Aqui Os meninos As meninas Pedro Satisfação em vencer Essa prova Muito trabalho Muita disputa Nessa tarde de sábado Aqui em Interlagos Com certeza A Porsche Cada dia mais Está mais competitiva A gente tem pilotos De altíssimo nível Começamos o dia Muito bem Com quarto lugar Na classificação De ontem Depois terminamos A prova em P4 Quase P3 Brigamos bastante Pela terceira posição Hoje a gente Infelizmente na classificação A gente não teve Um bom desempenho Porque o carro Não ligou E aí infelizmente A gente largamos Décimo sexto E aí fizemos Uma corrida de recuperação Muito boa Vim escalando o pelotão E chegamos em P6 Com a inversão Do grid E herdamos a pole E aí fizemos Do limão a limonada Conseguindo Vencer de ponta a ponta Volta mais rápida Estou muito feliz Considerando Todos os pilotos De altíssimo nível Que estavam na pista E mais uma vitória Aqui na Porsche Estou muito satisfeito Muito feliz Como é que você vê A disputa desse campeonato Que vem se mostrando Extremamente equilibrado O Rodrigo venceu Dois vezes Uma ontem Na sexta-feira Em virtude da prova atrasada Em Curitiba Outra hoje Agora foi você que venceu Ele chegou em terceiro Campeonato equilibrado Como que você vê Toda essa disputa na Porsche É uma disputa muito intensa O Rodrigo realmente Está sobrando um pouco A gente vê que ele está Mesmo com o peso Ele está conseguindo fazer A pole position Volta mais rápido Ele está andando muito bem Está conseguindo acertar o carro Ele evoluiu muito rápido É um menino novo Tem 18 anos É um excelente piloto Mas temos outros pilotos No grid O Ricardo Batista Bicampeão Miguel Paludo Tricampeão Lico Cazemodo Campeão no ano passado Pelotos que chegaram agora Fernando Fortes Pelotos tradicionais Marcel Visconde Tem muita gente boa Então assim É muito difícil Você conseguir Fazer muitas ultrapassagens Numa corrida Os carros são muito iguais E para ter um bom desempenho No campeonato É pontuar todas as provas Tentar o pódio Hoje a gente mesmo Vencendo A gente não consegue ser Acho que não fomos O piloto que fez Mais pontos na etapa Então tem que ir pontuando Eu tive infelicidade Nas duas primeiras provas Do ano Acho que foi um bom Final de semana A gente fez bastante pontos Vamos tentar manter assim E torcer para não ter Mais nenhuma infelicidade Durante o ano Parabéns pela vitória E sucesso nas próximas etapas Valeu Obrigado Valeu High Speed Pessoal Aqui ao meu lado O Lico Cazemodo Segundo colocado Na segunda corrida Desse domingo Desse sábado Da Porsche GT3 Cup Lico Trabalho complicado E veio coroado com um pódio Como é que você resume Essa segunda corrida? Difícil, né? Larguei em sétimo Na verdade Na largada Eu tive Uma resposta muito boa Eu consegui ver O farol apagando E já acelerei rápido Fui para a terceira Na largada Fiquei pressionando O Adalberto Fui para a segunda Na terceira volta Se não me engano Mantive uma distância Boa Para os de trás Mas o Queirola Também não estava conseguindo Chegar Que era o primeiro E aí mantive a corrida Assim Estava confortável Na minha posição Só que na metade Para o final da corrida Meu carro ficou muito traseiro E aí eu vi O Paludo E o Batista Começaram a chegar em mim E cara E foi assim Um Deus nos acuda Porque Era fechando aqui Olhando aqui Querendo passar pela esquerda Um pela direita Mas no final Consegui Sustentar a segunda colocação E esse campeonato Que era tão competitivo Então Tenho que agradecer também A Shell Que me apoia E é isso aí Vamos para a próxima Como pensar agora Em longo prazo Para o campeonato O Rodrigo venceu aí Basicamente duas corridas Foi no pódio hoje Mais uma vez Como suportar Todo esse trabalho Agora ao longo do ano Cara Então Ele está com uma vantagem boa E vamos correr atrás Vamos correr atrás Vamos ver Onde é que a gente está pecando Onde é que a gente pode melhorar O ano passado Eu fui campeão Não comecei liderando O campeonato também Da metade Para o final do campeonato Que eu me tornei líder E fui campeão Então É trabalhar Não tem segredo não Parabéns pelo resultado E sucesso nas próximas etapas Obrigado Valeu E foi assim Que terminou a disputa Da categoria Cup Da Porsche GT3 Em Interlagos São Paulo Tudo bem com você Pedro Rodrigo? Tudo E aí Como é que foi a cobertura? A cobertura foi tudo bem Pelo menos não choveu aqui dentro É Eu só fiz a parte Da challenge E você cobriu a Cup Que foi um corridão Tanto a primeira corrida No período da manhã Com a vitória do Rodrigo Baptista Quanto na corrida da tarde Com a vitória do Pedro Queirolo Duas disputas extremamente animadas Meu caro Pedro Rodrigo Muito legal as disputas Tivemos um probleminha No primeiro treino da manhã Teve um problema de óleo Ali no final da reta E acabou tirando alguns carros Da disputa até Exatamente Acidentes feios Infelizmente Mas em geral Todos os pilotos passando bem E você cobriu a categoria Challenge Meu caro Pedro Rodrigo Que também foi uma disputa Extremamente emocionante A challenge Uma briga Esses meninos novos Que estão entrando aí Fizeram muito bem A lição de casa Vencendo corridas E temos argentinos Também no grid Mostrando aí A interação Com a América Latina Que esse ano É um campeonato Sul-americano Tendo corridas Fora do Brasil Essa é uma grande vantagem Da Porsche Evoluindo e crescendo Cada vez mais E vale destacar também A organização da Porsche GT3 Cup Challenge Gostaria de agradecer Ao Pedro Rodrigo Nesse final de semana Agradecer a você Telespectador Matheus Furlan E Pedro Rodrigo De Interlagos Para o portal High Speed Brasil E vocês O que querem em troca? Quem tem a tecnologia De um Mitsubishi Milwaukee Não troca por nada Muita disputa Na primeira prova Tivemos a vitória Do Rodrigo Batista Rodrigo que vem aí Liderando E falando melhor A família Batista Mais da metade do pódio Era da família O Adalberto E o Ricardo E lógico Essa vitória do Rodrigo Foi muito importante Já na segunda prova Vitória do Pedro Quirolo Ele que vem lá Com o patrocínio Da Dopamina E tivemos também aí Vanuê aparecendo No pódio Da categoria Master Também muito legal Parabéns Vanuê que está correndo aí Com a marca Império Vanuê Faria Junto lá com o Kleber Faria Abraço aos dois Muito legal essa Porsche Virou ainda que Como ele está vindo embora Terminamos tomando Uma cervejinha Para relaxar Muito legal O programa da semana passada Foi muito longo E extenso Aqui para vocês E até para a gente Foi muito cansativo Mas conseguimos colocar Todas as matérias no ar Agradamos a gregos Troianos Pilotos e chefes de equipe Graças a Deus Obrigado E esse foi um pouquinho menor Mas deram para você Acompanhar Menor Foi do tamanho normal Do que é sempre Agora vamos ver O que teremos para a semana Que vem Mas antes de terminar Vamos fazer os nossos Agradecimentos Aqui Sempre lembrando Agradecendo Nossos pilotos Sem ele Não estavam fazendo Aqui A maioria deles Graças a Deus Estão nos apoiando Vamos começar Com o Fernando Cross Vai ter coisa dele Essa semana Aqui no portal Então vamos lá Dar uma olhada Não deixe de curtir A sua fanpage Fazer uma visita Na sua home Agradecer Os pilotos Da Old Stock Primeiro Rodrigo Elal Não deixe de curtir A sua fanpage O Karim Machata O Kibe Atômico Não deixe de curtir A sua fanpage O Rafael Lopes 54 Não deixe de curtir A sua fanpage O Arnaldo Santos Também não deixe De curtir A sua fanpage O Cristiano Denardi Da Fórmula V Também curtam A sua fanpage Os pilotos Da Sprint Race O Gabriel Lusquinhos Não deixe de curtir Aí Também O João Rosati Não deixe de curtir A sua fanpage O Vinícius Margiota Também Não deixe de curtir A sua fanpage O Ricardo Hague Lá da Fórmula 1600 Também curtam A sua fanpage Os pilotos Do Marcas Também Primeiro O Ale Pepe Curtam lá A sua fanpage O Francisco Júnior E o Alexandre Cedo Os dois Têm A mesma fanpage Então Curtam lá O Marcas 74 Deles Esses foram Nossos pilotos Agradecer Sempre A eles E Pessoal Venham nos ajudar Que aqui É legal Aparece legal A marca Seus patrocinadores Vocês nos ajudando Sempre Vão poder melhorar Mais ainda Está aparecendo aí Nossos contatos Você piloto Tem cota especial Entra em contato Aqui com a gente E agradecer As empresas Primeira mão A Mitsubishi Motors Dá uma visita Dá uma visita Na fanpage Na sua home Veja os últimos Lançamentos Da marca Agradecer A escola De pilotagem Interlagos Você quer se tornar Um piloto Entre em contato Fale com o Antônio Agradecer A simples Informática Você que tem Um computador Com problema Entre em contato Fale com o Danilo Com a lei Que eles resolvem Agradecer A Piri Dog Vocês Se vão passear Com o cachorro Alimentação especial Hospedagem Entre em contato Lá na Piri Dog Agradecer A High Speed Roast Vocês precisam Hospedar Desenvolver Sites Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais Entre em contato Na High Speed Roast Agradecer Também A CSN Informática E Eventos Você que é Dono de autoescola Precisa de simuladores Ou você que vai fazer Eventos Precisa de alguém Para cuidar Das suas redes sociais Entre em contato Com o Cássio Lá na CSN Agradecer Também O Empório Das Letras Interlagos Vocês gostam De livros Vinis Produtos Do Mercado Geek Vai lá fazer Uma visita E conhecer O Leo Tacone Que ele vai Mostrar Legal lá O Empório Das Letras Agradecer Também O Beto Preparações Você que tem carro De rua Precisa Dar um trato Ou você Quer correr Precisa de alguém Para cuidar Uma equipe Para cuidar Dos seus carros Entre em contato Com o Beto Preparações Agradecer O Guilherme O Guilherme Sato Nosso diretor De imagem Você que vai fazer O evento Precisa de alguém Para fotografar Ou filmar O seu evento Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer os sites Em primeira mão Revista Esporte Motors O site Templo dos Esportes E lógico O Portal High Speed Está atualizado Sempre com as últimas Notícias Do Esporte Motor E também Das montadoras E sempre lembrando Curtam todas As nossas fanpages Se inscrevam No nosso Canal do Youtube E concorram Vários brindes Aqui do Portal High Speed E da High Speed TV Tá galera Quem quiser nos apoiar Temos cotas Para pessoas físicas Pilotos E empresas Entrem em contato Está aparecendo Aí para vocês Esse é o final Aqui do nosso Raio X Garage Espero que tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o Portal High Speed E para a High Speed TV Não deixem de curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos vídeos Até amanhã Não alucinados Com velocidade Falando de Fórmula 3 Fórmula Trunk O EC INSA DTM Tanta coisa Lá com o Matheus E também com alguns convidados Então até amanhã Tchau tchau Com motor de arranque Em velocidade sônica Sigo mais potente Até que uma lomba atômica Queimando asfalto De borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Uh Tchau 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 Tchau